Já de volta com a Amazônia Mulher, terceiro e último bloco e hoje bate-papo com essa goiana aqui que já mora há seis anos em Manaus, a Eudóxia Pereira já é nossa, já adotamos. Já comeu jaraqui, tabaqui? Já faço caldeirada de tabaqui, caldeirada de jaraqui, faço tapioca, já tô. Precisamos provar pra ver se realmente tá certinho, se tá com uma narra. Eu garanto. A Eudóxia, gente, que é comunicóloga e ela é pós-graduada em direção de cinema. Eudóxia, você consegue lembrar aí das tuas realizações no cinema que mais marcou, assim, você? É, assim, eu fiz um curta de ficção, trabalhei com um curso de curta de ficção, né, o Mente Capto, mas já foi bem na época de faculdade, então já tem bastante tempo. Mas os mais recentes, assim, mais interessantes é o Folgarelo, Procissão de Fé e Folclore, que é sobre a procissão do Folgarelo, que aconteceu até na semana de carnaval recente agora, né, que acontece na cidade de Goiás Velho, lá em Goiás. E é sobre a tradição, se aquilo ali é uma tradição ou se é uma procissão de fé. O que que é? Fé ou cultura, né? Bem legal o documentário. O outro trabalho foi sobre os Calungas, que é o Vão Calungar, que é uma comunidade remanescente de quilombos, já no norte de Goiás. Bem legal, bem interessante. E o Verdade Marcada para Viver, que eu fiz em parceria com esses meus colegas no final da pós-graduação, que é um trabalho bem interessante. Olha, você citou aí três trabalhos que você fez lá em Goiânia. Aqui em Manaus, quais são as tuas maiores realizações? Também são na área do cinema? Não. Aqui em Manaus, eu estou começando agora a fazer o primeiro projeto do meu primeiro trabalho como realizadora mesmo. Porque quando a gente chegou aqui, a gente só trabalhou com publicidade, né? E agora que já está firmado no mercado, que a coisa está acontecendo normalmente, que eu fui para o meio acadêmico, estou conseguindo parcerias e pessoas que me ajudam, antropólogos que estão me ajudando quanto à pesquisa e tal, para a gente fazer uns trabalhos aqui em Manaus. Não só sobre, porque tem aquela história do estereótipo, né? Está em Manaus, vamos falar sobre a floresta e tal. Não só sobre isso, a gente vai falar também sobre o dia a dia de quem mora em Manaus. Porque a gente mora numa metrópole que está dentro da maior floresta, então, a gente é... Mas, na verdade, a gente mora numa metrópole que, no final das contas, é uma ilha, né? Porque a gente só sai de avião ou barco. Então, isso tudo tem muito material aqui para ser mostrado, para ser... Muita gente mostra, muita gente mostra, só que a maioria que mostra não mora aqui. Então, é uma visão de quem vem de fora. Vários canais a cabo, vários canais internacionais mostram, só que não é de quem mora aqui, né? Então, nós temos planos para fazer vários trabalhos a partir de agora. Que bom que o Amazon Sat é o canal mais verde do planeta e mostra 24 horas a região norte. E, realmente, isso que você falou de ter a carência de nós mesmos, habitantes, manauaras, nascidos e criados aqui, olharmos mais para a nossa região, por esse outro lado também. Não só o lado dos índios, da mata, mas como você muito bem colocou aí. E, Eudóxia, você é professora, publicidade e propaganda, rádio e TV... E jornalismo. E jornalismo. Como é conviver nesse meio acadêmico? Ah, eu estou apaixonada por essa área, assim. Eu realmente achava que eu nunca ia ser professora, mas... Há dois anos eu fui convidada por essa universidade e estou lá. Agora, já cuidei da agência experimental de publicidade, junto com outro colega, professor. E agora eu estou cuidando da TV, que é um projeto experimental, que a gente faz trabalhos para a internet. Que é até, ó, Você é Mais O Que? O nome do nosso programa, tá? Pode dar uma olhada na internet, que é legal. É um programa sobre o que faz cada profissão. Até agora, a gente ainda está falando sobre comunicação social, mas já vamos falar sobre administração, sobre o direito, o que faz cada uma dessas pessoas, como é que é. E a convivência com os alunos, ela transcende um pouco, assim, a sala de aula, por estar participando de projeto experimental. Então, é uma convivência muito saudável e muito gostosa e está cada dia melhor. Ah, é muito bom para alunos de comunicação social fazer trabalhos, assim, experimentais. Não só também para o nosso curso, mas também para outros cursos também. A gente já está encerrando o Amazonia Mulher de hoje. Eu queria te agradecer muito. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo, quer fazer o curso de comunicação social, quer seguir a área do cinema, mas está meio perdido. Enfim, deixa aí o seu recadinho. Gente, a comunicação social é uma área muito abrangente. Nós temos vários cursos e várias habilitações, inclusive agora com essa ascensão da internet, com todo mundo fazendo vídeo para colocar na internet, todo mundo querendo participar, querendo se expressar. Seja você também uma pessoa diferente, procure fazer um curso superior em uma área que você, se você já se comunica, pelo menos busque conhecimento para se comunicar com conhecimento de causa. Vamos lá que vale a pena, é muito legal. Ai, que eu te agradecei mais uma vez. Amei te entrevistar, amei conversar com você. Eu adorei. Poder sugar um pouco aí também de todo esse conhecimento. Nós ainda temos então para marcar a receita, né? Sim. E quando eu for lançar meu curto, eu aviso vocês. Olha aí, pronto, já está combinado. Beijão para vocês, viu? Eu adorei esse bate-papo de hoje. Tenho certeza que vocês também. Eu vou continuar aqui papinhando um pouco com o Iodox. Trocando figurinhas. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.